Igreja, eu tenho três perguntas pra te fazer, a primeira delas Tem alguém feliz com Jesus aí? Tem alguém queimando de amor por Ele aí? Tem alguém com fome de Deus aqui nessa noite? Glória a Deus Eu confesso pra vocês que tem lugares que nós viajamos E que antes de sair de casa, o Senhor já coloca no nosso coração O que que Ele quer que a gente ministre, o que que a gente tá carregando Mas hoje eu vim pra cá, eu fiquei no hotel, eu fiquei um tempo ali discernindo no Senhor E depois eu também fiquei um tempo de adoração, buscando o Senhor, o que que eu realmente queria E o Senhor mudou tudo aqui Mudou toda a nossa ideia Mas vocês estão felizes, não estão? Glória a Deus, nós somos muito felizes Deixa eu começar, eu quero compartilhar algo rápido pro seu coração É o que vocês já sabem, mas sabe, deixa eu falar uma coisa Eu tava num churrasco um tempo atrás, só Posso ouvir um Glória? É, churrasco tá na Bíblia, irmãos Quando eu canto, eu me despedi dos meus pais, eu queimei minhas carroças As carroças eu falo de Eliseu Eliseu, ele despede dos pais, ele queima as carroças e ele faz o churrasco Aqui eu não quis colocar na adoração Eu achei que ia enxugar o óleo da igreja Mas tá na Bíblia E queridos, deixa eu falar uma coisa pra você Eu tava num churrasco com a minha família um tempo atrás Nós tínhamos acabado de, há um tempo, um bom tempo mesmo Nós tínhamos acabado de lançar o nosso segundo CD, que é o CD Atenção É, nós temos dois CDs nas plataformas digitais Mas nós temos três CDs físicos E o Atenção, o segundo nosso CD É, tinha acabado de ser lançado Então nós tínhamos um churrasco com a família da minha esposa Eu não sei se na tua família tem gente chata Mas na família da minha esposa tem Não sei porquê E aí a gente tava lá no churrasco e de repente Uma, eu não vou falar o grau de parentesco Aí uma parente da minha esposa Vira e fala assim O CD de vocês tá incrível, Brunão Eu falei, glória a Deus Olha que CD demais, CD pra frente, CD alegre, CD pressão Assim, as músicas, pressão, legal Ela falou assim Mas só tem uma música lá que eu não gosto Eu falei, nossa Ela falou, não, não é que eu não gosto Eu detesto essa música Eu falei Tá acontecendo? O que essa música te fez? Ela, não, tem uma música lá Aquela lá É, aquela Paradigmas Eu dentro de mim Falei, nossa Não vou falar o que eu pensei Vou falar biblicamente Que tola Quando você conhecer a Bíblia Que até quando você tem que Não é que nesse Falei, além disso Não sabe nem o nome da música direito Não é esse nome Ela, ou música triste Ou música pra baixo Meu Deus do céu Que música triste Que música down Nossa, começa a tocar Meu dia já fica triste E ela foi Ela foi piorando, gente E ela foi piorando Na hora que eu já tava ficando No passo do Perturbado Minha esposa vira pra mim E fala assim Deixa que eu falo com ela Falei, hum Dentro de mim eu fiquei assim Hum, se enterrou Se enterrou Gente, eu sou casado Com uma baixinha Vocês estão ligados Vocês já viram Algum animalzinho Baixinha, pequenininho Já reparou Que eles não tem noção Da vida Eles vão pra cima De um leão, velho E além de baixinha Minha esposa Ela tem Um dom de exortação E além de um dom De exortação Minha esposa é mestre Das escrituras Desde os 13 anos de idade Ela fez pedagogia As letras e teologia Por causa do ministério Então eu falei Já assistiram o filme Cão de briga Do Jet Li? Quem lembra desse filme? Levanta a mão Ó, quem não assistiu É um cara que sabia Bater demais Só que ele só batia Quando o cara tirava A coleira dele E falava Pega Naquela hora Minha vontade Ela fazia isso Que a minha esposa Falava Pega Pega tua prima Ih, falei o grau De parentesco Em São Paulo A gente usa Primo E aí, Primo Primo É a gíria Gormão Tio Todo mundo, né Tio, tia Né Foi um bom migué agora E sabe E ela falou assim Eu vou te explicar Sobre essa música E talvez depois que eu te explicar Ela vai se tornar A sua música favorita Do CD Ela falou Impossível Aquela música chata Fala Deixa eu falar Pra início de conversa A música não se chama Paradigmas A música se chama Paradigmas Ela Piorou O que que é isso? Ela falou assim Bíblicamente não Mas historicamente sim O ladrão que estava ao lado De Jesus na cruz Ele se chamaria Dimas Essa canção Nada mais é do que Jesus crucificado Cantando na cruz Pra esse ladrão E cantando assim Por favor Volte assim E não espera consertar O meu amor por você É maior que os seus pecados Olha só Eu na cruz do seu lado Basta olhar Meu amor por você É maior que os seus pecados Ah Eu estava esperando você voltar Eu estava esperando você dizer Que se arrepende Ah eu sei que agora Você tem medo Mas uma coisa Eu te prometo Logo Toda essa dor Vai acabar Eu não espero a perfeição Tudo que eu quero É o seu coração Me entrega agora Mas não demora Porque eu só estou esperando A sua decisão Ela ficou assim É isso? Ela falou É Primo Então se você entende a canção Você consegue ouvir ela De uma outra forma Ela ficou Nossa Eu não tinha nem ideia Eu começava triste Eu já passava Daqui uns dias A gente recebe um áudio de WhatsApp E chega aquele bendito áudio de WhatsApp Ela Olha quem mandou mensagem Falei Hum Ela dá o play Nós estávamos na nossa cama De repente Está tocando uma música de fundo Qual é? Ela Paradimas E de repente Aquele som de alguém Chupando cana Do outro lado da linha Sabe como é? Está assim Ela fala assim Ô prima É a melhor música do CD E ela chorava E eu do lado Fazia assim Deus Agora faz ela chorar Até desidratar Até ir para o postinho Ter que tomar soro Despertei a Damares Que tinha em mim Desculpa É Escapou Não consegui Todo mundo tem um lado Queridos Naquele dia Eu aprendi uma coisa E pego isso aqui No seu espírito Tudo o que você entende Com mais profundidade Você se entrega Com mais verdade Tudo o que você entende Com mais profundidade Você vai se entregar Com mais verdade Sabe? Você pode ir numa loja Comprar uma camisa E tem duas camisas iguais Só que uma camisa Está suja E essa camisa Vale Sei lá quantas vezes mais Quinhentas vezes mais Que a outra camiseta Você fala Mas que absurdo É a mesma camiseta Qual que é a diferença dessa? É que essa camiseta O jogador fulano de tal Bateu o pênalti Que ganhou a copa De 1900 e tanto Aí você fica Oh, oh, oh Agora vale Tudo o que você entende Com mais profundidade Querido Você se entrega Com mais verdade Você até entrega Com mais verdade E deixa eu falar uma coisa Eu vou falar sobre um assunto Que você conhece Há muito tempo Que você faz Há muito tempo Que você fala Há muito tempo E nós Gastamos um tempo Aqui agora há pouco Fazendo Só que talvez Eu vou falar Em algum nível Que algumas pessoas Aqui ainda não conheciam E isso vai te Ajudar A se entregar Com mais verdade Sabe Tudo começou No jardim E no jardim Tem três personagens Envolvidos Com a queda do homem E o pecado A entrada do pecado Na terra Então nós vemos ali Adão, Eva E a serpente E a cada um deles É dada uma sentença Diferente Adão Houve a seguinte sentença Homem Por tua culpa O pecado entrou na terra Então agora O salário do pecado É a morte Então agora A morte também Entrou na terra Você não vai ser Duradouro Como seria antes Agora você vai ter dias contados Você vai morrer Você vai ter prazo de validade Por tua culpa Os abrolhos Entraram na terra Por tua culpa Isso você vai ter Perder acesso ao jardim E Fora do jardim Você vai comer Do fruto Do teu penoso trabalho Ou seja Uma das consequências De pecado Para o homem É Homem Você vai ter que ralar muito Para colocar comida na mesa Ó Vai ter que suar do rosto Para colocar Feijão Arroz Isso é verdade Ou não é igreja Cadê os homens aí Que trabalham bastante Levanta a mão Hum Tem uns que levantou Meia mão assim Fala assim Eu sou meio período Pastor Tem uns que levantou O dedo na perna Fala assim É estágio Estágio ainda Para a mulher A sentença É diferente Mulher Por tua culpa Vamos lá Por tua culpa O pecado entrou na terra Então agora Você E todas as mulheres Que vieram após você Irão sofrerem Dores 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 mensais E dores Dores de parto Dores para ter a luz Gente Olha como a consequência É diferente Do homem e da mulher Homem Trabalha Mulher Vai ter dor E não é assim Gente A mulher sofre Para ficar bonita Sofre Para ficar com a pele bonita Para a gente não Parecer que está dormindo Do lado do Sócrates Na cama Do lado do Tony Ramos Ela só dói Para arrancar aquele espelho Para ficar com a sobrancelha Bonita Ficar com a pele bonita Ficar com tudo bonito Dói Sabe Deus faz uma Vou honrar vocês mulheres Deus faz uma versão 2.0 Do homem na mulher Tanto é que Para o homem Ele fala Ame a sua esposa Como Cristo Amou a igreja Mas para a mulher Ele fala Ajuda ele Porque ele não manja Muito das coisas Não ganha força não Não se empolgue Eu costumo dizer Que quando Deus fez a mulher Ele colocou um aplicativo Dentro dela Chamado Eu te disse Que semanalmente É atualizado Toda vez que o homem Chega em casa Fala O bem Amor Vida Paixão Chuchu Sei lá Pô Aconteceu um negócio Chato O que? Aconteceu isso 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 Naquela reunião Isso Isso Naquele trabalho Isso 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 Com aquela pessoa Aí Espiritualmente Está acontecendo Uma atualização Ela recebe a atualização E te diz Eu te disse E toda vez que minha esposa Fala isso Eu te disse Eu falo Fala mais alto Então Me faz parar Me faz frear o carro Estacionar Vou te falar uma coisa Presta atenção no que eu vou falar Porque você fala Numas horas que não dá Você fala para baixo Eu estou ouvindo A melhor parte da música Você resolve soltar a coisa Mais importante do mês Não dá As duas coisas não combinam E queridos Para a mulher Ele fala Mulher Vocês vão sofrer dores Ao ter a luz Vão sofrer dores mensais Mulher Cadê as mulheres Que tem filho aí? Doeu? Meu Jesus Nós acabamos de ter um filhinho Ele está com dez meses E na sala de parto Minha esposa ficou em nove horas Em trabalho de parto normal Não deu certo Foi para cesárea Que a gente não queria cesárea Mas não deu certo E ela lá sofrendo E eu quase desmaiando Porque o homem A gente não recebeu A mesma palavra que elas Pronto Eu tenho respaldo bíblico E ela lá E eu Quase desmaiando Aquela sala de espera ali Daqui a pouco Uma mulher do lado Vai dar um espirro Só uma criança E ali Aquela situação toda Eu falava assim Fala alguma coisa Ela Eu quero matar Eva Eu quero matar ela Se ela estiver no céu Eu vou pegar ela Eu falei Miriam Eu acho que muitas mulheres Gente Esse dia minha esposa Chegou em casa E ela chegou meio chorosa Eu virei para ela O que você está chorando Ela Eu não estou chorando Eu falei Você está chorando O que você está chorando Ela Eu não estou chorando Eu estava dando um discípulo Eu estou falando Ela está com sem graça Fala perto do discípulo Aí eu cheguei nela Do lado O que você está chorando Ela Eu estou chorando Eu peguei um espelho Coloquei na cara dela Eu falei Olha isso Ela Ai eu estou chorando Eu falei Olha mulher Que quebrantada é essa Adora o senhor 24 horas E nem sabe O que está acontecendo Ela Eu não sei O que está acontecendo Ela Eu colocava a mão Ela Ah lembrei Bruno Falei Tá Quem te angustia Ela É que eu acabei de vir Da limpeza de pele Igreja Eu não sei O que fizeram Com a minha esposa lá Mas eu sei Que eu não quero ir Homem Trabalha muito Mulher Vai sofrer dor Imagina Não ter dor de parto As irmãs que falaram Ai dói mesmo Imagina Você ir no banheiro Da igreja Sai com uma criança Fala Que isso Eu fui usar o banheiro Saiu Gente aconteceu isso Na minha igreja Tá Já viram um programa Da Discovery Chamado Eu estava grávida E não sabia Na minha igreja Uma irmã Foi usar o banheiro E saiu uma criança E ela não sabia Que estava grávida Homem Já pensou Aconteceu isso com você Tá amarrado Você sai correndo Criança pendurada Pelo cordão Raspando tudo No chão Atrapalhando tudo Então a gente teve Que fazer um chá Beber pós De uma mulher Que nem sabia Que estava grávida Mas tem um terceiro Personagem envolvido Queridos Esse personagem É a serpente E a serpente Recebe sentenças Diferentes Serpente Por sua culpa O pecado Entrou na terra Então agora Você vai rasejar Sobre o seu Abdômen E segunda coisa Você vai se alimentar Do pó Da terra Alguém já viu Serpente comendo terra Eu nunca vi Isso é profético Quando Deus faz o homem Ele faz de qual matéria-prima Pó da terra Serpente Você vai se alimentar Do que? Do pó da terra Uma serpente Satanás Que em Em Gênesis Aparece como uma serpente Mas em Apocalipse A Bíblia diz que ele vai surgir Como um dragão Como uma serpente Se transforma em um dragão Querido Se alimentou Muito Do pó da terra Achando que estava recebendo O alimento Foi que o homem Pela primeira vez Começou a alimentar A serpente Com o que? Com suas brechas A conversa é que A igreja não faça isso A conversa é que Vamos parar de fazer isso Vamos parar de dar força Para a serpente Eu quero dar um salto Aqui na minha palavra Agora Eu quero ir direto Para Números capítulo 25 Vou te explicar O contexto de Números Capítulo 25 Antes disso Antes de Números 25 A gente precisa falar Sobre um profeta A Bíblia chama De profeta Mago e Vidente É a classificação Nomenclatura de um profeta No Velho Testamento Um profeta corrompido Ele se corrompeu Com o sistema Com o dinheiro Esse profeta O nome dele Era Balaão Balaão Ele é contratado Pelo rei Moabita Pelo rei de Moab E aquele contrato Envolve algo Por favor Balaão Amaldiçoa o povo de Israel Para mim O povo estava No meio da peregrinação Dos 40 anos Deserto Em rumo da terra prometida E no meio Daquele percurso Todo Balaão se levanta Para vir Amaldiçoar o povo De Deus E acontece o que acontece A jumenta Enxerga o anjo Para Ele bate na jumenta Ela para de novo Eu vê o anjo Ele bate O anjo Estrava a boca Da jumenta A jumenta Fala com o profeta É coisa de profeta De igreja Se uma jumenta Vim falar comigo Eu saio correndo Se eu bato na jumenta Fala Bruno Fala Está amarrado De longe E ele conversa Eu conheço um profeta Meio louco Também Conversa Com o profeta Do Little Quase Judá Bertelli Já ouviu falar Né? Conversa Com os passarinhos Cara Os passarinhos Ficam assim E ele Eu falei Eu fico assim É coisa de profeta Queridos Deixa eu te falar uma coisa Então o anjo Trava a boca Daquela jumenta Ela fala com ele E de repente Ele volta Para o rei de Moab E fala o seguinte Rei Não podemos Amaldiçoar Aquilo que Deus Já abençoou Aleluia Glória a Deus Mas a gente Para a nossa pregação Por aí Querido Porque enquanto A gente está Comemorando As nossas vitórias A Bíblia diz Você que está de pé Tome cuidado Para que não caia Você já entendeu isso? Quando você está de pé Tem gente que não está Preocupado com o dia Da tentação Ele está vivendo a vida Como se fosse um E a hora que chega O dia da tentação Ele não está preparado Para isso Porque ele não estava Cuidado Ele não estava tomando cuidado Enquanto ele estava de pé Ele estava só comemorando Ah venci, 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 venci E de repente Chega algo E ele não sabe lidar Com aquilo Então você que está de pé Cuidado Tome cuidado Porque Satanás Ele está ao nosso De redor Bramando como leão De redor É três metros De distância De você Mas a Bíblia diz Que é ao nosso redor Que significa Meio metro para dentro Acampam-se os anjos Do Senhor Deixa eu falar uma coisa Para você Sabe o que acontece Ele vira para o rei de Moab Porque Balaão conhecia um princípio Qual? Alimentar a serpente Por mais abençoado Que você for Se você alimentar a serpente Meu querido Não tem jeito Se você dá brecha A nossa maldição pega Sabe o que ele fala Para o rei de Moab Rei Pegue as mulheres Mais bonitas De Moab Facilite para que os homens De Israel Tenham relações Sexuais Com essas mulheres Então chegamos Em Números Capítulo 25 O verso 1 Já começa dizendo Os homens de Israel Estavam se dando Em orgias sexuais Com as mulheres Moabitas Em nome de Baal Peor Baal Peor Significa Deus das brechas Deus das lacunas Então o povo literalmente Estava dando brecha E eles Homens de Israel Os homens de governo de Israel Eles estavam se dando Em orgias com mulheres De outra nacionalidade Eles estavam se deitando Eles estavam tendo intimidades Isso era proibido Por Deus Qualquer tipo Desse tipo de relacionamento E principalmente Com mulheres De outra nacionalidade Nem com as de dentro Era permitido dessa forma Mas não era permitido Nem da forma santa Com as mulheres de fora Era só com as mulheres Da mesma Ali Das 12 tribos Tinha que estar tudo ali Dentro do mesmo arraial Sabe o que acontece? Deus começa A atingir O próprio povo dele Com pragas E eles então Começam a sofrerem Pragas E eles começam a sofrerem Vários tipos de doenças Então E a intenção do senhor Naquelas doenças É exterminar o povo dele Porque ele falou Mano eu trouxe eles até aqui É o jeito que eles estão respondendo Não tem jeito Eu vou renovar Não acontece ali Mas acontece depois Ele renova É outra galera que entra Na terra prometida Mas sabe de uma coisa Quando ele levanta Moisés Para trazer um discurso E o discurso agora De Moisés Não era de graça E misericórdia Era um discurso De juízo E consequência Então agora Eu quero que você Imagine a cena comigo Desse lado aqui Está Moisés E Moisés Está falando com Três milhões de pessoas Trazendo um discurso De juízo E falando Vocês não souberam Lidar com o favor do senhor O senhor está nos atingindo Com pragas Então agora Nós vamos ser atingidos Por isso o senhor Vai nos aniquilar Ele está trazendo Um discurso de juízo A Bíblia diz Que um rapaz Chamado Zinri Com uma mulher Chamada Cosby Diga comigo Zinri Cosby Vamos lá igreja Vocês estão com fome? Zinri Cosby Um homem Israelita Com uma mulher Medianita Era o que? Proibido por Deus A Bíblia diz Que eles passam A Bíblia A paráfrase bíblica A mensagem De Eugênio Peterson Diz que eles passam Desfilando Na frente de Moisés Eu gostei dessa versão As outras Bíblias Diz que eles passam Chamando a atenção De Moisés E eles entram Dentro de uma tenda E eles começam A ter relações íntimas Dentro daquela tenda Eu dei o apelido Para esse casal Do casalzinho Do proibidão Então agora Aqui tem o povo Moisés Aqui tem o casalzinho Do proibidão Que está nem aí Para nada Mas não estou nem aí Três milhões de pessoas Recebendo uma exortação Exatamente por aquele Tipo de conduta E agora surge um rapaz Na história Um jovem Neto de Arão Chamado Finéas Diga comigo Finéas Não esqueça esse nome Querido A Bíblia diz que Finéas Olha O povo recebendo Um discurso de juízo Sobre ser aniquilado E desse lado Ele vê o casalzinho Do proibidão A Bíblia diz que Finéas Olha essa situação Sabe o que Finéas faz Finéas simplesmente vai Pega uma lança Grande Olha o povo Olha Moisés Olha aquele casal Dentro de uma tenda Ele entra dentro Daquela tenda E ele atravessa Aquele casal Por suas partes genitais E mata E assim que ele mata Esse casal Pelas partes genitais Deus vai até Moisés E fala para Moisés Moisés Eu não vou destruir Mais o povo Pera aí Eu estou falando Tudo o que o senhor Mandou falar O senhor falou Que fazer isso Eu estou falando O que está acontecendo Por que o senhor Não vai destruir mais o povo Por causa do zelo De Finéas Eu não vou mais Destruir esse povo Ele nem sabia Que Finéas tinha feito Naquele momento Mas ele só recebeu Uma mensagem Diz do pai Por causa do zelo De Finéas Eu não vou destruir o povo Querido eu não sei você Quando o senhor Me trouxe a revelação Alguns anos atrás Eu fiquei louco Toda nova revelação Me deixa louco Eu amo Eu tenho falado Constantemente uma coisa Se você não vai pegar Muito a minha mensagem Pega isso aqui Por favor Nas últimas semanas Eu tenho falado Muito a respeito disso Toda vez que você Recebe uma informação Persiga essa informação Com todas as suas forças Pesquise Procure Persiga Até que dessa informação Você descubra a revelação E quando você persegue a revelação Você vai comprar a revelação Por aplicação Você vai encontrar a aplicação E quando você perseguir a aplicação Você vai receber a transferência Você está apto Para transferir Sobre aquela revelação Numa mesa Numa casa Numa plataforma Porque aquilo agora Pegar uma lança Profética e louca E sair dano Nos irmãos Falei O que? Eu já comecei a olhar Todos os casalzinhos Da minha igreja torta É isso? Queridos Por isso que a Bíblia fala Aquele que beber Do vinho novo Vai dizer que o vinho velho É melhor Porque o vinho novo Ele representa Uma nova revelação Mas se você já libera Ela não desce Redondo Redondo Ela não desce Gostosa Ela desce Ácida E ela gera Azia Mas se você Deixa essa revelação Amadurecer Dentro de você Quando você liberar Ela vai ter passado Por um filtro De experiência E aplicação Então quando você libera Ela se torna Prática Óbvio Já reparou Que toda revelação Depois que você ouve Ela era tão óbvia Só que você nunca Pensou naquilo Por isso Mateus 17 Ele leva Pedro, Tiago e João Para outro lugar Encontra Elias e Moisés Numa nuvem Encontra Elias e Moisés E numa nuvem Quem aparece? Deus Pedro já quer ficar lá Ele fala Vamos descer E na hora que Jesus Está descendo Antes de pisar o pé No solo Jesus vira para Pedro Tiago e João E diz Não conte de nada Do que aconteceu lá em cima Para ninguém Até o momento certo As suas experiências E revelações Que você tem recebido Com o Senhor Num alto lugar Existe um momento certo A época certa De você liberar Porque se você solta Na hora errada Quem beber desse vinho novo Não vai aceitar E vai rejeitar Mas quando isso Se torna parte de você E está maduro E chega a hora certa De você liberar Realmente vai ter o efeito Que ele tanto queria Porque ele fala Ele não diz Que o odre velho É mais importante Que o vinho novo Ele diz Que se um entrar Dentro do outro Ele vai perder os dois E o objetivo do Senhor Não é perder nenhum dos dois Vocês estão conectados aí? Presta atenção Então vem um zelo Dentro de mim Pávore do Senhor Em 1 Coríntios 2.15 Diz que o mais espiritual É aquele que discerne Todas as coisas E que por ninguém É discernido O combo do discernimento É que você vai entender Sobre todas as coisas Só que muitas coisas Não vai entender você Você vai entender Sobre muita gente Mas muita gente Não vai entender Esse é o combo Do discernimento Então sabe de uma coisa No meio desse tempo De querer buscar o discernimento Antes da minha primeira lançada É alguém? Eu comecei a discernir uma coisa E eu fiz uma pergunta Para o Senhor Eu falei Deus Até que ponto Essa minha lança de finéias Na minha mão Não vai acabar se tornando A espada de Pedro Quem lembra da espada de Pedro Aqui igreja? Quando Malco Vem prender Jesus O que que Pedro faz? Pega a espada E arranca a orelha E arranca a orelha na hora Porque todo mundo se engana Achando que Malco Era só um guarda Malco era um sacerdote Chefe da guarda O que que significa Bruno? Significa que em Levítico Diz que o sacerdote Para exercer sacerdócio Ele não poderia carregar Marca alguma no seu corpo Sabe o que que Pedro Estava fazendo? Desabilitando o sacerdócio De um sacerdote Para o resto da vida dele Traduzindo para agora Ele estava impedindo Que um homem Tivesse acesso novamente A presença de Deus Ele estava cortando A intimidade Por isso Que automaticamente Jesus pega aquela Aquela orelha Coloca de volta Querendo falar para Pedro Eu não vim rasgar a orelha Eu vim rasgar um véu Eu não vim cortar acesso Eu vim dar acesso A todos A presença do Pai Então eu falei Deus até que ponto Essa lança Eu não vou acabar Matando os malcos E ferindo os meus irmãos Então o Senhor falou Bruno Você está estudando Tanto grego e hebraico Que o teu erro Foi no português Não é à toa Que eu te casei Com uma pessoa Formada em letras Uma professora de português Lê de novo Fui ler números 25 Então eu reparei lá Que Deus fala para Moisés Eu não vou destruir mais o povo Por causa do Do que Zelo Não é por causa da lança Não é por causa da espada Não é por causa da navalha Não é por causa da faca Não é por causa da arma Ele não ia destruir o povo Por causa disso Ele não ia destruir o povo Por causa do zelo de Phineas E a forma que Phineas Encontrou para zelar Naquele dia Foi com uma lança Ele falou Bruno não tem a ver com isso Tem a ver com o zelo Ele falou assim Ele zelou pelo que Então agora volta Para o gregor hebraico E vai estudar E a hora que eu vou A tradução do nome Do casal Que foi morto por Phineas Lembra deles? Zinri e Cosby Sabe qual é o significado Do nome deles? Em hebraico Traduzindo o nome deles Vira uma frase Sabe qual é a frase? Adoração mentirosa Música mentirosa Adoração mentirosa Sabe por que Que Deus poupou Três milhões de pessoas? Porque uma pessoa No meio de todo aquele arraial Resolveu zelar Para que a adoração verdadeira Continuasse fluindo Daquele lugar E queridos É sobre isso Que eu quero falar com vocês Já estou chegando Perto do meio Estou correndo aqui Porque essa palavra Ela exige uma coisa Tem palavra que você Vai precisar colocar em prática Na segunda-feira Mas tem palavra Que a gente vai precisar Colocar em prática Logo assim que depois Encerrou a palavra Fica de pé Vamos viver aquilo E sabe de uma coisa? Essa palavra Ela vai trazer a gente Para um ambiente Mais profundo no Senhor Porque o que nós estamos Falando aqui O que eu quero falar com vocês É sobre zelar Pela adoração verdadeira Bruno, o que é Adoração verdadeira? O que é Adoração verdadeira? Quem carrega A verdadeira revelação Do que é Adoração em espírito Em verdade Queridos, a Bíblia Não cessa Se eu for começar a falar Sobre as traduções Da palavra adoração A gente não vai sair daqui nunca Mas uma das que mais Me constrange A tradução de adoração É um cachorro Que lambe a mão Do seu dono Escandalizante Mas eu quero falar Para vocês Sobre um texto Sobre algo profundo Do Senhor Que está Não está escondido Mas de certa forma Está Êxodo capítulo 30 Do verso 34 Ao 38 Êxodo capítulo 30 Do 34 ao 38 Deixa eu te explicar O contexto Moisés Acaba de fazer Um tabernáculo Uma tenda Um lugar De encontro Com o Senhor Era um lugar Onde ele entrava As pessoas Ficavam em pé Uma coluna De nuvem de glória Descia e falava Com ele face a face Assim que ele saia Joshua Josué Entrava naquele lugar Com a esperança De ainda ter Um pouco daquela presença Então quem recebe O cajado de Moisés Não é só quem cumpriu Toda a escala Quem fez tudo aquilo É quem valorizou A presença que Moisés Valorizava Mas deixa eu te falar Uma coisa Êxodo 30 Do 34 ao 38 Deus está dando Instruções Para Moisés Do que ele espera Do seu povo Num ambiente de encontro Pegou essa? O que que Deus espera Num ambiente de encontro Da sua igreja? E lá começa falando assim Moisés Pegue as seguintes Substâncias Ordoríferas Estoraque Ônica E gálbano Levará sal Será santo E disso você fará Um incenso Será obra de perfumista Moa Até virar pó Coloque na tenda Do encontro Aonde me encontrarei Com você Aquele que fizer Tal elemento Próximo e similar Para uso próprio Este eu vou retirar De sua função E vou excluir Do seu povo Vamos entender uma coisa? Eu conhecia esse verso Na minha adolescência Praticamente Então eu conhecia isso Eu lia sobre isso E eu passava reto Então um dia Eu fui querer entender O que significava Estoraque, ônica e gálbano Eram três substâncias De incenso Mas ele queria Que juntasse as três Para fazer um incenso só Sabe Eu não sei o quanto Você conhece Dos incensos bíblicos Mas eu sei falar Alguns nomes Eu sei o significado De alguns deles Aloés Mirra Cânfora Nardo Canela Estoraque Ônica Gálbano Âmbar Alguém lembra De um outro aí? Eu sei falar Uns dez Falei nove agora Faltou algum Deixa eu te falar Uma coisa Cada incenso Tinha um significado Específico E se Antes tinha tantos incensos Assim E hoje Tem muitos outros Gente Incenso É obra de perfumista Que incenso Você está usando? Que perfume Você está usando? Não precisa me falar Cada um aqui Está com um Alguns estão repetidos Mas deixa eu te falar Uma coisa Ele não pede Todos os tipos De incenso A ele A primeira coisa Que ele estava Querendo ensinar Para a igreja dele Ei A adoração Não sobe para mim Em áudio Ela sobe para mim Como incenso Eu não sinto o cheiro Eu não sinto Eu não ouço o som Eu sinto o cheiro Eu sinto o aroma Da sua adoração Eu sinto o cheiro Do teu coração Quando você me entrega Então quando eu fui pesquisar Sobre como era extraído E feito O incenso de estorac A substância de estorac Aí eu entendi Um segredo de adoração Senhor Diga comigo Estorac Queridos O estorac Ele era extraído Da seiva Da árvore de estorac Para quem não lembra O que é a seiva Da árvore Se você algum dia Pegou uma faquinha E pegou um tronco De uma árvore E cortou E quis escrever Quando você faz isso Sai um caldo Da árvore Esse caldo Se chama seiva Que sai do lenho Perene da árvore Que é o DNA dela É o sangrar Da árvore E deixa eu falar Uma coisa O estorac Ele era extraído Dessa seiva Só que da árvore De estorac Mas como todos aqui sabem Para uma árvore Correr sua seiva Você precisa fazer o que? Perfurar Machucar Ferir Mas da árvore de estorac Não meu amigo A árvore de estorac Eles tinham que ficar lá Olhando para ela E esperando O momento certo Que ela fosse liberar A seiva dela Com espontaneidade Se você ferisse estorac Se você forçasse estorac Não saia nada Eles tinham que esperar E ela liberava A seiva dela Com espontaneidade Por conta própria E ele estava querendo Ensinar um segredo Em adoração Num ambiente de encontro Para a igreja Ele estava querendo falar Igreja Quando vocês se encontrarem comigo Eu quero sentir de vocês Uma adoração Espontânea Não é uma adoração Que está no data show Não é uma adoração Que já foi composta Não é, Bruno Então tudo que a gente fez E quem não está recebendo Na igreja ele está recebendo Porque a maioria delas Nasceu de forma espontânea Ah, mas se nasceu De outras formas Não Queridos, a Bíblia diz Do fruto dos lábios Que confessam o seu nome O louvor que é entregue Para ele dos lábios Para fora ele rejeita Mas o que é entregue Do coração ele aceita Eu estou falando que ele aceita Mas eu estou falando Que existe Uma espera do Senhor Um anseio E um desejo Do coração dele Sabe, esses dias Uma pessoa muito importante Para a minha vida Foi na nossa igreja A nossa igreja Realmente faz Dez anos Que nós falamos Sobre uma igreja Se posicionar E responder Num ambiente de encontro Sabe quem que eu sou? Eu sou um ministro De adoração Desafiando a igreja A não depender De um ministro De adoração Eu sou um líder De uma equipe De adoração Desafiando a igreja A não depender Mais de uma equipe De adoração Sabe, esses dias Uma pessoa muito importante Para a nossa vida Ela foi na nossa igreja E acabou o culto Ela chegou em mim E falou Meu Deus Falei, o que foi? Curtiu o culto? Ela falou Meu Deus Falei, o que foi? Ela, meu Deus A adoração de vocês aqui É Falei, o que você achou Da adoração? Ela falou assim Meu Deus É pra Deus Eu fiquei assim Com aquela cara de Mas você é pra quem? E é sobre isso Que eu queria falar Com você, querido Porque realmente Hoje, infelizmente Existe um mercado Chamado gospel E dentro desse mercado gospel Sabe o que dá mais lucro? As canções que não são pra Deus Mas as canções Que são pras pessoas Que falam que você vai lutar Que você vai vencer Que você vai ter uma vitória Do sabor De alguma coisa específica Sabe, meu pastor Esses dias pregou Uma mensagem incrível O tema da mensagem foi Minha vitória tem sabor de bacon E ele terminou a palavra falando Sabe o que minha vitória Tem sabor de bacon E não de mel Por causa de uma célula E nessa célula Tinha três Tinha Três tipos de pessoas Não é nem pessoas Tinha três tipos ali Tinha um porquinho Tinha uma galinha E tinha um homem E Deus pede pra eles Eu quero uma farofa O homem se relaciona Pela graça E dá algo fácil E ele fala Eu dou a farofa Compra ali e dou Então A galinha se relaciona Pelo reino O reino é conquistado Com esforço Ela se esforça Bota um ovo E ela fala Eu tô dando um ovo Pra essa farofa Então eles olham E o porco olha E fala assim Ah, já deram a farofa Eu não boto ovo Eu não posso dar nada Eles falam Não Sabe de nada Inocente Você pode dar o bacon E é o que vai dar O sabor Dessa farofa Então o porquinho Resolve dar o bacon Só que pra ele Ele precisa dar a vida E fala Minha vitória Não tem sabor de mel Não tem sabor de bacon Porque eu tô dando A minha vida Por essa causa Pelo evangelho Quem tomar a minha cruz E seguir Tá seguindo o caminho De morte E tem coisas Que ele tá falando Que só quem tá Na nossa sintonia de morte Vai conseguir entender Então a nossa vitória Eu prefiro ter sabor de bacon E deixa eu falar Uma coisa pra você Querido A adoração Cada vez mais As canções Têm sido pras pessoas Ao invés de ser pro Senhor Então quando eu vi Uma pessoa Uma pastora Scandalizada Falando Meu Deus Essa igreja adora Pra Deus E fala É verdade Que bom Então querido Eu sou muito bem resolvido Com relação a alguém Acabar o culto E falar Não gostei do louvor hoje Eu falo Quem disse que foi pra você? Não foi Foi pra ele Pergunta pra ele Se ele não gostou Foi pra ele Queridos Ele tá esperando Da igreja Uma adoração Espontânea Queridos É uma adoração Que não tá no Dota Show Ela não tá No CD A uma canção Que ela tá no teu coração Pro coração dele Uma canção Que tá no teu espírito Pro espírito dele E sabe É um ambiente Onde a canção Acaba Então nós falamos Deixe fluir Pelos seus lábios Que tá cheio O teu coração Então você vai abrir A tua boca E você vai começar A liberar aquilo Que teu espírito Tá gritando Bruno Mas eu não sou afinado Não dá nada Ele tá sentindo o cheiro Ele não tá ouvindo Glória a Deus Ah então Eu vou pra equipe De adoração Não Porque a gente Tá ouvindo E aí você vai atrapalhar A gente E Paulo já deixa Muito bem estabelecido Qual é o ambiente Das pessoas subindo Na plataforma Aí não dá tempo De falar Marido de uma mulher Só Não é dado ao vinho E experimentado Ele experimentou E ele sabe se mover Naquilo que ele quer fazer Não é alguém que experimentou E não sabe se mover Naquilo Então precisa ter experiência De vida musical Pra isso também Mas vamos lá Salmos 40 Verso 3 Diz Colocou nos meus lábios Um novo canto Sabe que novo canto é esse? Canção espontânea Muitos verão Muitos verão Ouvirão Temerão Mas passarão A crer no Senhor Peraí Que canção evangelística Que é essa? Que eu não estou cantando Vem pra Jesus Vem pra Jesus Que ele pode mudar A tua vida Não Eu estou preocupado Com o coração do Senhor E eu estou liberando Uma adoração espontânea Ao coração dele Ao ponto dele sentir Que alguém Cara Sabe quando muita coisa Mudou na minha vida De adorador Na minha vida de adoração Quando eu reparei Que uma mulher Tocou as vestes de Jesus E ele parou tudo Eu comecei a reparar Na minha vida Que eu estava indo Constantemente Todos os domingos E meu único objetivo Minha oração é Jesus eu quero sentir Tua presença Eu quero sentir Tua presença Talvez você veio aqui Pra sentir a presença De Deus querido Eu não tenho nada Contra isso Mas eu sei que teve Uma mulher na história Que Jesus sentiu A presença dela O nível de fé dela Foi tão grande Que a hora que ela Toca Jesus Jesus para tudo E fala Alguém me tocou Porque eu senti A presença dela Porque de mim Saiu virtude Para de vir pra cá Querer sentir a presença De Jesus E venha pra cá Pra fazer ele Te sentir Ao ponto de você Se tornar irresistível Ao coração dele Porque um coração Quebrantado e contrito Ele não rejeita Colocou nos meus lábios Um novo cântico Muitos vão ver Vão temer E do nada Vão começar a crer no Senhor Queridos Nós entendemos A funcionalidade Dos cinco ministérios Por entender os cinco ministérios Nós sabemos que o nosso CD Não é um CD evangelístico Que esse CD ganha muitas almas Amém, pastor Que essa profecia se cumpra Não é o nosso objetivo A gente faz isso Na nossa vida pessoal Não sou evangelista Mas o vídeo é pra todos Nós temos evangelistas Na banda Nós temos pastores Nós temos mestres Deixa eu falar uma coisa Deixa eu falar uma coisa pra você Mas sabe os testemunhos De conversão Que a gente mais recebe A gente recebeu De eu não sei quantos Mais de dez Testemunhos De ateus Que estavam ouvindo O nosso CD E se converteram E eu tive oportunidade De conversar com alguns deles E quando eu perguntei Assim Cara Me explica A gente não tem uma frase Na música que fala Ele é real Aceita ele Para de viver essa tua vida Para Vem pra Jesus Pois ele quer você Do jeito que você é Ele não quer deixar Do jeito que você está Cara Não tem uma frase dessa O que te fez Crer que Deus era Deus Ele falou assim Exatamente isso Eu estava ouvindo Porque eu gostava do som Eu gostava da qualidade Eu gostava disso De repente eu estava no carro E algo me tocou E eu comecei a chorar E eu só conseguia pensar Numa coisa Ele é real Sabe por quê? Sabe a diferença Do poder e da presença? Fica em Jerusalém Até que do alto Você vai ser revestido De poder E o poder faz o quê? Capacita o teu ídia Em Jerusalém Judécia, Maria Escofins da terra Ou seja O poder capacita o teu ídia Mas a Bíblia diz Virá sobre ti Uma presença A qual te fará Entender as coisas Que você não entendia Hum E de repente A presença vem E convence ele De algo que ele não entendia Com a mente Com o psicológico dele Com a psique Com a análise mental dele Algo não cabia Mas a presença do Espírito Santo Convenceu ele daquilo Muitos ouvirão Temerão E passarão A crer No Senhor E sabe Eu componho canções Eu vou pro quarto Eu componho Mas A hora que eu pergunto Qual função que foi Ele fala Essa aqui Ela nasceu de forma espontânea Era num culto como esse Que hoje nasceu umas duas Três aqui E eu oro a Jesus Pra eu lembrar depois Qual foi Deixa eu falar uma coisa O Senhor está esperando Uma postura da igreja dele Uma postura que chega Num ambiente como esse Sabendo qual é o seu lugar Qual é o seu papel Qual é a sua postura Uma igreja que sabe Se posicionar Num ambiente de encontro Igreja nós temos As equipes de adoração aqui Que elas vão continuar Fluindo no Senhor Mas em nome de Jesus Eu vim te desafiar Algo Não dependa mais da gente Eu ministro adoração Desde os 14 anos de idade Eu estou com 32 Faz quantos anos? 16? Isso É Cadê os matemáticos Me ajuda Hã? 18 Olha como sou bom de conta 18 anos Algo sempre me chamou a atenção Porque eu participei De duas escolas de adoração Na nossa nação A primeira delas O ministro de adoração Tem que levar a igreja A adorar Então lá ia a gente Igreja Vamos igreja Vamos Aí tinha dia que a igreja Fazia Cara não Aí a gente se preparava A gente jejuava Aí a gente tinha 5 horas Antes do culto A gente ficava lá chorando Tocando Exaiando Eu colocava a mão Em todos os cadeiros Da igreja A gente chorava Tua presença A gente ia horas antes Mas sabe de uma coisa? Aí a gente vinha Igreja Vamos igreja Vamos De repente A igreja não ia Aí o que a gente fazia Começava a caçar Quem que era o Jonas Do barco Da banda Quem que é o Jonas Quem está com brecha aqui Quem está com pecado A gente começava a caçar pecado Na banda Porque não rolou Porque a igreja não foi Porque a igreja não quis ir Aí de repente Nasceu uma nova escola De adoração Nessa cidade Eu quero saber Do coração de Deus Eu vou para cima Quem quiser ir Vai atrás Quem não quiser Fica aí Então começaram A tocar de costas E foi incrível E mostraram para uma nação Que podia Não só tocar Mas que 1ª crônicas Capítulo 25 Verso 1 É verdade Eles profetizavam Com seus instrumentos Isso foi muito louco Nos ativou E de repente A gente começou a vir Então o Senhor falou Opa Equilíbrio 1 Coríntios 1,7 Ele te deu poder Amor E equilíbrio Saiba Traga a igreja Se você não quer ir Você vai então Deixa eu falar Deixa eu falar uma coisa Igreja Deixa eu falar uma coisa Essa palavra de hoje A palavra glória No Velho Testamento É a palavra cabode Ela significa Peso Da presença de Deus A qual os sacerdotes Ministros Não conseguiam ministrar É o dia que mistura Suor Lágrima Babo e ranho É incrível Cabode Peso da glória Foi glória Quem não gosta desse dia É incrível Só que essa palavra glória É no hebraico No Novo Testamento Em grego A palavra glória A mesma palavra Em português Glória Já não é a mesma Já não é mais cabode Agora é doxa Sabe qual que é a diferença Doxa e do cabode Cabode é Peso da presença de Deus Doxa significa A opinião De Deus E a opinião De Deus Não te joga Para o chão Não te faz babar Não te faz tremer Não te faz cair Mas ela muda A sua forma de pensar E a forma de você agir E a forma de você Se posicionar Essa palavra Que eu estou ministrando É sobre uma instrução De como se mover No cabode Mas eu estou liberando Aqui para vocês Nessa noite A opinião de Deus Porque foi isso Que ele fez com Moisés Quando nós temos Uma revelação Nós devemos buscar A instrução E depois da instrução O discernimento Do tempo e dos tempos Que é a hora Que você vai viver Essa revelação Ele tinha a revelação Daquele tabernáculo Então ele começou A receber as instruções E uma das instruções Para a igreja Eu quero uma igreja Que me adora Com espontaneidade No ambiente de encontro Amém Assim que a gente acabar Não sei o quanto tempo A gente vai ter querido Mas eu quero colocar Isso em prática Nessa noite Eu quero que a banda Não seja a coisa Mais importante aqui Eu quero que você Venha a consciência Do que é o Senhor Esse culto é pra Ele Esse culto é dele Esse culto não é nosso É pra Ele Nós fazemos culto Ao Senhor Celebração Ao Senhor E sabe o segundo A segunda substância Que ele pede ao povo Que ele pede a Moisés Pra colocar no ambiente De encontro Estoraque 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 Onica Diga comigo Onica A Onica Ela era extraída Ela era extraída De um molusco marinho E do molusco marinho Eles faziam Aquele incenso Aquela substância Queridos Não me pergunte Como naquele tempo Naquela época Eles conseguiram chegar No fundo do mar Eu não tenho a mínima ideia De como eles fizeram isso E eu também não entendo O que ele está querendo falar É É que a equipe de louvor Dá trabalho Por isso que tinha que Buscar um lugar Que dá trabalho Eu acredito Que ele está querendo Falar uma coisa A adoração Para mim Além de espontânea Ela tem que vir De um lugar E ela tem que vir Do profundo Não é de um relacionamento Raso Onde você tem um controle É de um relacionamento Profundo Onde você só está Se movendo nas águas Na correnteza Daquilo que ele está fazendo Na profundidade Do teu relacionamento Com o Senhor Na profundidade Da sua vida Com as escrituras Sabe Nós temos uma galera Que caminha Nós somos da mesma família Assim espiritual Somos discípulos De um mesmo De um mesmo pastor De um mesmo apóstolo Leandro Barreto Então tanto eu Quanto o Vitor Azevedo Quanto o Alessandro Vilas Boas Tom Molinari O André Aquino É Tem toda uma galera aí E de vez em quando eu junto Os caras estão lá em casa E a gente está conversando Sobre algumas coisas Então a gente começa A olhar um para o outro Triste Com as perguntas Que nós recebemos Sobre as nossas canções Na internet Alessandro De onde você tirou Ele é o mais belo Entre milhares De milhares Eu falo Cara Cantares Capítulo 5 Ela tem intimidade Com o noivo Dentro do quarto Ela sai Se vê perdida Sem o amado Então ela sai Correndo pela cidade Perguntando Se alguém viu O meu amado No meio do caminho Antes do que eu Disse para ele Que eu estou apaixonado Então a sentinela Então a sentinela Então a sentinela da cidade Pergunta Mas ó irmã minha O que você enxerga Nesse seu amado Ela diz Ele é o único Incomparado O mais Incomparável E o mais belo Entre milhares De milhares De milhares Morada O que significa Nós adoramos aquele Que faz Vento aos seus anjos Fogo aos seus ministros Gente Hebreus 1.7 Atos Salmo 104.4 Faz aos seus anjos Vento aos seus ministros De fogo Ah mas você está falando Para não negar o fogo O fogo é do enxofre Do inferno Não é? Deve ser Deve ser dos seus igreos Que nunca deu uma glória Na vida E ele fala Não irmão Aí você tem que ficar Jogando bíblia lá Toda hora A gente não tem preguiça De destruir ninguém Mas a gente deixa eu falar Fala da profundidade Do teu relacionamento Propriedade Sabe a diferença Do louvor e da adoração? Louvor é elogio Todo programa de reality show Você vai Às vezes ver esse termo Meus votos de louvor É para o candidato Total Ele está elogiando Elogiando Qualquer um que entrar Aqui agora Faz isso Mas a adoração Significa propriedade Daquilo que ele é em você E que você é nele É você contar Fazer e cantar Com propriedade É você saber O que vocês estão carregando Júlio É o nível de profundidade Querido Porque sempre me escandalizou Algo Sabe Jesus vai recrutar Os seus primeiros discípulos E quando ele chega No barco de Pedro E lá está Tiago e João Assim que ele termina De falar para a multidão Ele vira para os três E libera a seguinte frase Vamos para as águas Mais profundas Cara Sempre teve um convite Para profundidade De igreja E eu gastei anos Da minha vida Num quarto raso Numa Bíblia rasa Numa oração rasa E numa vida rasa Onde eu tinha o controle Do corpo Onde eu tinha o controle Dos pés Onde eu tinha o controle Desse relacionamento Quem aqui já foi na piscina Quem aqui já foi no rio Já foi no mar Sabe de uma coisa As águas profundas Elas te garantem Uma coisa Que quanto mais tempo Você passar lá Em algum momento Quanto mais tempo Você fica Mais perto da morte Você está E deixa eu falar uma coisa Aquele que quiser Vir após mim Pega a tua cruz E me siga E está seguindo Para onde? Para um caminho De morte Morte dos seus projetos Sonhos Para poder Você acessar E viver os sonhos E os projetos dele Das suas vontades As suas manias Do seu jeito Ah estão falando De mal de mim Está doendo Parabéns É Jesus denunciando Uma coisa que está viva Na tua vida Porque o morto Não sente O morto não sente Ofensa O morto não sente Dor O morto não sente Tapa Aí você fala Eu já estou Crucificado com o Cristo Aí vai para o discipulado Fica reclamando Ah estão falando Não de mim A primeira marquinha Que você recebeu No meio da caminhada Com a cruz Você já está reclamando Querido Vamos aprender a morrer Para algumas coisas Para que o terceiro dia Chegue logo na sua vida Talvez até hoje Você não morreu Para algumas coisas Sua vida financeira Sua vida é isso Então morre logo Para essas coisas Para você poder Ressuscitar logo nisso E viver algo incrível E sobrenatural Mas você está A vida inteira Às vezes Ficar pengando naquilo Porque você não deixa De uma vez O Senhor Vim e Selar essa morte Eu amo Eu amo o exemplo Que o apóstolo Porque tem coisas Adorar a igreja Galmano O galmano O galmano O galmano era extraído De um arbusto Do deserto Que tinha que ser esmagado Até virar uma pasta Ele era esmagado Até virar uma pasta Isso aponta Para Salmo 51 17 Que diz Mas um coração Quebrantado E contrito Na versão original Diz Um coração Quebrantado E esmagado Esse Ele não Rejeita Sabe o que significa Que ele quer Num ambiente de encontro Uma adoração espontânea Uma adoração profunda Mas uma adoração Com lágrimas nos olhos Essa pergunta É para alguns aqui Quando foi que as lágrimas Cessaram os seus olhos Faz quanto tempo Que você não chora Na presença dele Faz quanto tempo Que o nome dele Que a presença dele Não te tira Lágrimas dos olhos Presta atenção em mim aqui Eu tenho uma oração Que de vez em quando Eu não faço ela muito Para não ficar Para não perder o efeito Mas tem uma oração Que de vez em quando Eu faço com a banda Quando a gente se junta Eu falo A gente começa a orar E eu falo Jesus A gente não queria Nada disso Nós nascemos Numa Esse ministério Nasceu Numa cidadezinha Do interior de São Paulo Que nem eu ouvi falar 60 mil habitantes Numa igreja de esquina E era o pior louvor De todas as igrejas Daquela cidade Era a gente Eu tinha certeza disso Éramos nós mesmos A gente ia para os encontros Das igrejas Jesus A Batista Arrebentava Chegava lá A Batista Com os back vocals Aqueles Parecia Americano A gente ficava olhando Nossa Não dava A gente apelava Para uma coisa Falei Gente Vamos ser muito de Deus Porque de música Está osso Então a gente ficava lá Traindo o coração de Jesus E algumas coisas aconteciam Mas de repente Jesus foi trazendo equilíbrio E a música também Foi ficando boa Mas deixa eu te falar uma coisa Tem uma oração Que eu sempre faço Com os caras Eu falo assim Jesus Nós não queríamos Nada disso Nós nunca pedimos Nada disso Nós só pedimos Nós só queríamos Cabos De instrumento melhor Que funcionasse O culto inteiro A gente só queria Ter um violão Que não custasse 200 reais Custasse pelo menos 500 A gente só queria Um instrumento melhor A gente só queria Um cabo Que não chiasse A gente só queria Um microfone sem fio Que funcionasse Gente Nosso pastor Foi erguer Um microfone sem fio Um dia Entrou Dança da manivela Na rádio Ele estava falando Sobre apocalipse Gente Ele estava falando Da trombeta tocar A trombeta vai tocar E ele ergueu Dança da manivela Dança né Porque era aqueles Microfones sem fio Que via rádio Lembra pastor Que funcionava a rádio Junto Dependendo se apontasse Não entrava uma estação Era terrível Eu falo Deus A gente só queria Um cabo melhor A gente só queria Um instrumento melhor Quer dizer Eu lembro até hoje A primeira vez Que eu peguei a estrada Que eu peguei a pista Que eu peguei a rodovia Para poder ministrar Em outra cidade E levar A palavra de Deus Era a 30 quilômetros Da minha cidade E o meu coração Estava explodindo Eu falava Não entrava Na minha cabeça Eu virei Para os meus amigos E falei Cara Vocês tem a noção Que a gente está pegando A estrada Para levar a palavra Cara Eu estava me sentindo Aposto no Paulo Eu estava assim Cara Grato E hoje Cara A gente viaja Tanto De um lado para o outro Fica mais em hotel Em avião Do que dentro de casa Todo mundo acha tão legal Deixa eu falar uma coisa Para você Há muitos anos atrás Muitos Juntamos uma van O David Killen Tinha acabado de aparecer Na nação Queremos te ver Pai Queremos te ver E de repente Nós pegamos uma van Com várias pessoas De várias igrejas Na nossa cidade E nós fomos Nós fomos Para a administração dele Que era em outro estado E nós saímos de lá E no final Ele falou assim Fazem 13 anos Que eu estou Na estrada O primeiro ano Foi o mais interessante Os últimos 12 Têm sido por obediência Todo mundo Entramos na van Meus amigos começaram Mano Você viu o que ele falou? Pelo amor de Deus O cara falou Que está fazendo por obediência Não por prazer Eu levantei na van Tinha gente que eu nem conhecia Eu falei Vocês estão de brincadeira Com a minha cara Vocês estão de brincadeira Os caras Por que? Vocês estavam tudo chorando Lá na administração do cara Estava todo mundo lá babando Agora vocês entram na van Vem falar mal dele? Ninguém Lá tinha 3 mil pessoas É 3 mil Eu falei Acho que ninguém entendeu O que ele falou Só eu entendi Eles falaram O que ele falou Bruno? Falei Cara ele está falando Que toda vez que ele volta Para a casa dele O formato do rostinho Das filhas dele Está diferente Tem mais palavras No vocabulário dela O dentinho cresceu E ele perdeu Elas deram os primeiros passos E ele perdeu É isso que ele está falando Cara Vocês só veem um glamour De alguém que está viajando Ele está sendo abençoado E sendo uma benção Vocês não sabem o preço Que esses caras devem pagar Ficar longe da família Não cara Não tem nada de glamouroso Nisso não E eu falei para os caras Por isso que a gente tem que fazer Algo na nossa cidade Para a gente não precisar Ficar com essa vida de louco Aí viajando Vamos fazer algo aqui Para a gente não precisar viajar Igual louco Todo mundo falou Eu não Eu quero viajar Eu quero ir Eu falei Eu quero ficar Quem quis ir Ficou Quem quis ficar Foi E sabe de uma coisa Eu estou com um filhinho Eu estou com um filhinho De dez meses Ele aprendeu a sentar Eu vi por vídeo Ele aprendeu a rolar Eu vi por vídeo Ele aprendeu a engatinhar Eu vi por vídeo Ele está começando a aprender A andar Eu estou vendo por vídeo Ele começou a comer papinha Eu vi por vídeo Ele começou a segurar Na madeira Eu vi por vídeo Eu só queria um cabo melhor Sabe o que eu estou falando Para você querido Existem duas formas Ou você vai ser quebrantado Ou você vai ser quebrado Ou você é grato Por aquilo que você era E por quem você é hoje Ou em algum momento Você não é grato Por nada disso Ele vai precisar te quebrar Sabe quem desce Para a casa do oleiro Os inflexíveis Luciano Subirato Tem um versículo dele Que não foi para a Bíblia Ele só não foi para a Bíblia Porque ele nasceu Nesses tempos Que senão teria ido O tio Lú Tem uma frase dele Que ele fala Bem aventurados São os flexíveis Pois eles não serão quebrados Sabe quem Deus ama quebrar Quem é inflexível Cara Se você não tem mais lá E umas nos olhos Se você não é mais grato Um dia Jesus me fez enxergar Que eu estava sendo A igreja de Éfeso Em Apocalipse 2 Bruno Se eu estou vendo O teu trabalho árduo Eu estou vendo O suor do teu rosto Estou vendo O quanto você está fazendo A obra aqui Isso foi em 2016 Eu estou vendo As suas obras atuais De 2016 Porém eu tenho algo Contra ti Você abandonou O teu primeiro amor Você não queima Como antes Você não chora Como antes Você não busca Como antes Você não lê Como antes Você não queima Como antes Você não jejua Como antes Cara Então não é fácil Você receber do próprio Senhor Uma denúncia De que você perdeu O primeiro amor Que você tanto pregava Nas agendas por aí Sabe o que aconteceu? Eu falei Deus eu preciso voltar O primeiro amor Eu falei Precisa Só que você não volta Não é uma unção Não é uma transferência Evento algum Vai te dar O que só um processo Pode trazer Sabe o que ele fala Para a igreja Jephts Três coisinhas Meus amigos Primeiro Lembra-te de onde caís Não é ficar lembrando Do erro É lembrar de como Você viveu nele Lembra De onde você caiu Lembra Do quanto você Jejuava O quanto você orava O quanto você buscava O quanto você era comprometido O quanto você lia O quanto você chorava O quanto você era sério O quanto o teu coração Queimava O quanto você adorava Lembrou? Lembrei É fácil Terrível coisa é Olhar para trás E ver que você Queimava mais lá Do que hoje Segunda coisa Arrependa-te Arrependimento Vem da raiz Chamada metanoia Metanoia Vem de mudança De pensamento Lembrou Do quanto você viveu? Lembrei Então agora Muda tua mente E aquilo que te fez parar De fazer aquilo Lembrou? Lembrei Agora a terceira parte É a mais difícil Volte As práticas Das primeiras obras Então Deus Mas o Senhor está falando Apocalipse 2 Eu estou vendo O trabalho árduo De vocês Eu estou vendo As obras de vocês Vamos falar daqui Hoje Eu estou vendo As obras De vocês Hoje Nós estamos em Março Março De 2018 Estou vendo O trabalho árduo E as obras De vocês Mas a última parte Do processo É voltar As práticas Das primeiras obras Qual que é a diferença Das primeiras obras Para as obras de hoje O que é que eu te falo? O coração O que a gente fazia Essa obra O sorriso no rosto O menino feliz Que descia Magro Eu era magro Com uma roupa ridícula Que parecia um pagodeiro Mostrado com axé Descendo com o violão Nas costas Quatro horas antes do culto A pé Chorando com lágrimas Nos olhos Sorriso no rosto Orando em cima De Salmo 108 Salmo 104,8 Faz aos seus anjos Os ventos A seus ministros Labanelos de fogo Jesus Estamos indo preparar Um lugar para você E de repente Bruno Você está aqui Dentro desse avião Reclamando Que a tua patrón Não reclina Que o teu ar Não funciona E que esse voo Vai durar quase 5 horas O teu coração Não é mais o mesmo Os instrumentos mudaram A roupa mudou O peso mudou Tudo mudou Mas uma coisa mudou E não deveria ter mudado O teu coração 2016 Volta Ele espera da igreja Uma adoração profunda Uma adoração espontânea Uma adoração quebrantada E se for necessário Você abraçar um processo Que vai te trazer de volta Ter lágrimas Nos olhos Querido Você vai precisar fazer isso Não tem jeito Você vai precisar fazer isso Vou encerrar agora Final dos anos 90 Início dos anos 2000 Uma igreja na Inglaterra O pastor daquela igreja Chegou Juntou a equipe de adoração E falou O Senhor me falou Que o coração de vocês Está meio distante dele Vocês não estão entendendo O propósito Sabe o que a gente vai fazer? O que? Não tem mais equipe de adoração Na igreja O que? Acabou a equipe de adoração Na igreja Durante quanto tempo? Não sei Perito determinado Então chega o domingo No horário do culto Não tem ninguém lá em cima Não tem instrumento nenhum Ninguém sobe Fala paz e igreja Vamos começar Dá 20 minutos Ninguém Dá 30 minutos Ninguém De repente Sabe o que acontece? Um irmão Levanta na igreja Levanta as mãos E começa a cantar E quando isso acontece Sempre a igreja Vai dividir no meio Sabe quem divide? Aqueles irmãos que vão olhar E falar Nossa Olha lá o tio E aqueles que vão olhar E falar Nossa Olha lá Vamos também Aqueles que vão olhar E criticar Aqueles que vão olhar E vão queimar Sabe o que acontece? Aquela igreja Começou a adorar Sem depender De uma equipe De adoração Isso durou Oito meses A equipe de adoração Teve que aprender A adorar o Senhor De outras formas Eles começaram A reformar A casa dos velhinhos Porão Eles começaram A entregar sopa Eles começaram A fazer adoração Na rua Eles começaram A fazer outra coisa Detalhe Tinha um ministro De adoração Naquela igreja Conhecidos mundialmente Que nos lave Dos pecados Que nos traz Restauração Nada além do sangue Nasceu nessa igreja Esses ministros E vários outros Sabe o que acontece? Quando eles estão Para voltar Aquele pastor fala Domingo que vem Vocês vão voltar Com a equipe de adoração No final de semana Um dia antes De eles voltarem Com a equipe de adoração Deus deu uma canção Para o ministro Daquela nação É Nós Não dá tempo De falar sobre isso Nós como equipe de adoração A gente não tem o costume De cantar versões De músicas Essa daqui Não tem jeito A gente precisa cantar Por causa de tudo Que ela carrega E o que ela contém A gente já prefere Aprender com as essências Das equipes Do que com o resultado deles Então Essa equipe Essa realmente Essa canção Ela tem esse nome Ela carrega o nome De uma essência Nós vamos encerrar Essa noite cantando Essa canção Que nasceu nesse ambiente Nasceu dessa forma De uma igreja Que aprendeu A adorar Se independente De uma equipe E depois disso A gente vai entrar Para um ambiente Que você vai começar A liberar Seu estorá Que seu ano Que seu galvan Queridos Quando Jesus É levado Para um alto lugar E quando Satanás Tenta ele Falando Está vendo tudo isso? Estou vendo Tudo isso eu vou te dar O sacrifício Você vai fazer Você não vai precisar fazer Basta você Se prostrar E me adorar Queridos Sem querer Satanás Acaba liberando Um dos maiores Segredos De adoração A gente entende isso Que é a idolatria Porque toda vez Que você adora Em troca de algo Não é adoração É a idolatria Então se você está Precisando de uma benção De uma porta aberta De um milagre De uma cura Não adianta você querer adorar Em troca disso Isso é a idolatria O senhor não recebe Ele não divide a glória dele Com milagre algum Com dom algum Com nada Adoração é somente Para ele O foco é somente Para ele Mas sabe o que acontece Naquele dia? Ele fala Ele acaba liberando Os grandes segredos Quando ele fala Olha Eu vou te dar Tudo isso Basta você Se prostrar E me adorar Satanás Ele já tinha sido Ministro de adoração Do céu, querido Ele conhecia Um segredo de adoração Ele conhecia Um modelo do céu De adoração E por isso que ele não fala Basta você me adorar Que eu vou te dar tudo Não, ele coloca Algo antes Ele fala Se você se Prostrar E me adorar Então Bruno O segredo é se curvar Não Eu acredito que o segredo é Se você Expressar Com o seu corpo A sua adoração A mim Que eu vou saber Que ela é de verdade Se você for No muro das lamentações Estava conversando Com o pastor Ele falou que Ele já foi lá em Israel Não sei se ele foi No muro das lamentações Se você for ver vídeo Ou se você for No muro das lamentações Você vai ver Que as pessoas Elas estão assim Na frente do muro Elas não param quieto Coloca no YouTube Muro das lamentações Você vai ver Todo judeu que vai lá Ele está assim Ele está se mexendo Ele está lá Fazendo a sua oração E ele está se mexendo Se você pergunta Para ele Por que você se mexe tanto Ele vai te falar Porque eu descobri Que na presença De Yahvé Todas as moléculas E partículas Do meu corpo Precisam se mover Em adoração Igreja Se coloque de pé Nesse momento Se coloque de pé Nesse momento Eu queria convidar você A fechar os seus olhos Eu queria convidar você Nesse momento A levantar as suas mãos Aos céus Vamos lá igreja Nós estamos encerrando Essa noite Eu provavelmente Passei do horário Que nos deve